A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa Contra a gente sem piedade, do homem perverso e traidor Libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa Contra a gente sem piedade, do homem perverso e traidor Libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro Enviei vossa luz, vossa verdade Ela será o meu guia Que me levem ao vosso monte santo Até a vossa morada A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa Contra a gente sem piedade, do homem perverso e traidor Libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa